Crônicas Noturnas do Campo, jeito simples e direto da jornalista Rosana Carvalho, um momento de plantio do conhecimento e informação. É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber como se encontrar. Fernando Pessoa, poeta. Olá, gente da Terra! Não sei se o poeta estava recomendando a vida no campo quando dizia segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. A vida rural, onde nada explica nem consola, é preciso esperar o tempo de tudo e não há tempo a perder. Tem que ouvir o som do vento, sentir o volume da brisa e conhecer o ritmo das nuvens. É preciso conhecer cada palmo de terra. Solo é adaptação. Hoje se exige tecnologia aliada à informação. Energia para fazer a roda girar. O aprendizado é constante. A procura por dados é permanente e não se pode parar, deixar de fazer a história. O Evangelho está repleto de metáforas. As parábolas rurais sobre terras, sementes, o trigo e o joio, tudo tem algo a dizer sobre a vida e o amor. O campo é o espaço em que cuidado e zelo mostram a relação de equilíbrio, de harmonia e produção. Fundamental nos dias atuais. Rosana Carvalho para a Rede Vida.